Curtiu Brasília? Então que tal fazer uma viagem pra lá? Vamos juntos? Se quiser uma programação luxuosa, fique seis noites no mesmo hotel em que eu me hospedei, Royal Tulip Brasília Alvorada. Para conhecer a cidade, faça um tour de cinco horas de carro e barco pela companhia Conhecendo Brasília. O pessoal dá um show. O motorista particular, além de guia, é fotógrafo e te dá 15 fotos digitais. Olha só, faça também um passeio pelo Iguatemi Shopping, que tem lojas incríveis, como você sabe. Gucci, Louis Vuitton, enfim, as grandes marcas estão lá. Para finalizar, vale a pena jantar no restaurante Gero. Aliás, o Gero é minha recomendação em qualquer lugar que ele esteja presente. Com as passagens de avião, o preço desse roteiro é, em média, R$ 4.600 o casal. Agora, para você fazer uma viagem mais em conta, minha dica é você se hospedar por seis noites no estiloso e moderninho S4 Hotel, com piscina e academia. Não perca o City Tour em ônibus de dois andares, que sai do Brasília Shopping. Aliás, o pessoal do Brasília Shopping dá um show de bola. O passeio inclui os pontos turísticos mais importantes da cidade, como a Praça dos Três Poderes e o Palácio do Planalto. Claro, você tem que ir lá ver onde fica o presidente. Com passagens de avião compradas com antecedência, que são o mesmo preço do ônibus, o custo é cerca de R$ 1.400 o casal. Aí, ó, boa viagem pra você!